Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo! Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é o Giro de Notícias e hoje, dia 21 de janeiro de 2019, voltamos à programação normal então tem Giro de Notícias segunda-feira, raio da vinheta! E você sabe, né? Tem um botão chamado like aqui embaixo, aperta nele e tal todo Giro de Notícias aí tem um número abaixo de likes do que todos os outros vídeos aqui do canal apesar das visualizações serem maiores, o número de likes é menor então aperta aí, me dá essa moral, divulga bastante o vídeo aí, pô, valeu? Tá vindo muita coisa legal aí, então, assim, dá essa moral aí por favor A primeira notícia já é falando de uma baixa, na verdade, né? Digão, exatamente, Digão, talvez o jogador em que a gente mais botasse expectativas pra esse ano aí até agora, né? Pelo que já tinha jogado no ano passado foi o jogador que foi o capitão na partida contra o Volta Redonda na estreia do Campeonato Carioca Digão sofreu um tiramento no músculo da coxa direita e está fora por tempo indeterminado e é aquele negócio, como o próprio nome já diz, tempo indeterminado não dá pra saber quando ele volta, não dá pra saber quanto tempo ele vai ficar fora e isso é preocupante por três motivos eu vou botar aqui basicamente o primeiro, e é o menos importante talvez deles, é quem será o capitão? na partida contra o Volta Redonda, ele passou a braçadeira pra Ayrton mas, assim, tendo como base o histórico de Ayrton a gente não dá pra garantir que ele vai jogar todos os jogos, né? até o peso também dele então, assim, já passou o Digão pra Ayrton se Ayrton não jogar, quem fica com a braçadeira? o segundo motivo de preocupação seria esse eu até diminuo um pouco porque era maior antes do início da temporada que era quem entra no lugar dele a gente já viu que Natan Ribeiro é o reserva Dei Banhas pelo lado direito e Digão, que joga pelo lado esquerdo, o reserva dele é Matheus Ferraz então, tá bem definido se sai Digão, entra Matheus Ferraz no caso de Natan Ribeiro, ele ainda não tá regularizado ainda também nessa segunda-feira, né? deve já estar regularizado, com o nomezinho no vídeo, pra quinta-feira mas aí, no caso de Matheus Ferraz ali pela esquerda era a minha preocupação meu Deus, esse zagueiro e aí, conversando com o jornalista lá de Pernambuco, etc com a galera lá do Podcast 45 é, assim, Matheus Ferraz, ele é um zagueiro muito azarado muito azarado ele não me assusta, quer dizer, me assusta que não tenha sido ele e aconteceu o que aconteceu com o Everaldo que você erra um domínio de bola e sai o pênalti do gol do Volta Redondo é, mas assim, ele tem uma boa qualidade na bola aérea que vai, é algo necessário pra gente porque, considerando que o Bum vai fazer muito bem isso e, assim, enfim, eu tô deixando rolar tô dando tempo ao tempo a Matheus Ferraz, pelo menos aí o Campeonato Carioca aí, o início e tal até o meio da Tassarri pra ver o que ele vai jogar não tô criticando antes de ver o que ele vai jogar no Fluminense e o terceiro motivo é, assim, quem que vai pro banco agora, né? porque a gente vem numa sequência inicial de jogos muito grande e talvez o jogador que tem mais identificação com a torcida que era o capitão que era o melhor dos zagueiros do Fluminense se machuca e, digamos, vai perder uma sequência inicial muito boa ali de jogos que são os cinco da Taça Guanabara, né? já, assim, os cinco ali de fase de classificação dentre eles, um clássico contra o Vasco provavelmente, assim vamos botar que a recuperação vai ser ali em 28 dias, né? quatro semanas de recuperação que, porque o músculo a gente não tem muito como saber pode ser curto ou pode ser longo seria ali perder Copa do Brasil estreia de Sul-Americana seria chato ainda falando de Paulo Henrique Ganso ainda estamos na esperança ainda estamos aí, né? mas eu confesso que já deu uma diminuída um pouco ali no meu, minha esperança da contratação de Ganso enfim, a última notícia que saiu tinha sido a de que o Sevilla tinha desistido de vender desistido de emprestar, melhor dizendo e agora só queria vender mas o Marca, o Jornal Espanhol já disse que o Ganso tá praticamente fechado com algum clube do Brasil no caso a gente sabe que um clube do Brasil que tá negociando mesmo com o Ganso é o Fluminense, né? os outros clubes até tentaram e desistiram de alguma forma a última notícia que saiu agora sobre essa negociação entre Ganso, Fluminense Sevilha e Amiã é de que estava resolvida já a questão do salário o Fluminense iria arcar com 25% do salário de Ganso o Sevilha com outros 25% e a outra metade ia ficar com o Amiã só que o contrato com o Amiã o time que ele tá emprestado lá na França acaba no meio do ano e aí a partir de julho ficaria metade com o Fluminense metade com o Sevilha no total, no total desse valor todo Ganso receberia aí fevereiro a dezembro cerca de 3 milhões e meio de reais no total, no total que daria o equivalente a uns 330 mil reais por mês se a gente botar isso em equivalência ao mercado você é baixo pro mercado da Série A e o mercado de um clube grande ali do Rio de Janeiro de um grande centro de futebol Marquinho, por exemplo, há dois anos atrás recebia mais do que isso então assim, é um salário baixo ainda que o Fluminense tá pagando na verdade o salário de Ganso seria até maior mas no equivalente seria um salário baixo obviamente que no primeiro semestre o Fluminense pagaria um pouco menos do que isso e no segundo semestre um pouco mais mas mesmo assim se a gente pensar no retorno futebolístico, né de Paulo Henrique Ganso só da gente avançar por exemplo, na Sul-Americana a gente vai até a semifinal se a gente vai pra final pra perder a gente já pra virar vice, né que seria subir um degrau com a qualidade dele a gente já ganharia acho que 4 milhões a mais se eu não me engano já no caso da Copa do Brasil se a gente chega até quartas ou oitavas de final já ganha um dinheiro a mais então assim eu falei já sobre Ganso, né tem um vídeo aqui sobre a recompensa financeira que ele traria ou não então assiste aqui esse vídeo analisando na época eu até falei que era analisando a contratação de Ganso que já era muito possível e tal mas enfim falei sobre isso retorno midiático e retorno financeiro de um grande jogador no Fluminense outra notícia também é que Bruno Silva está disponível pra jogar contra o americano Bruno Silva que talvez não tinha a possibilidade dele ficar fora as 3 primeiras rodadas da Taça Guanabara por quê? por causa de uma suspensão ele foi expulso na final da Taça Rio de 2017 jogando vinda pelo Botafogo e depois nunca mais atuou em Campeonato Carioca e na época ele pegou 3 jogos de suspensão já cumpriu o primeiro agora na estreia do Fluminense contra o Volta Redonda que era aquela suspensão automática que é obrigatório cumprir e os outros 2 jogos foi revertido pelo tribunal em cestas básicas ele fez doação de cesta básica e aí já pode atuar no Fluminense então deve ser titular contra o americano na quinta-feira lá em Macaé e fica aquele negócio talvez ele possa até ser um dos que vai assumir essa abraçadeira de capitão o assunto que eu falei lá no início do vídeo aqui de Giro de Notícias por sinal uma análise aqui sobre esse jogo contra o americano é que ele é importantíssimo vale lembrar que no ano passado a gente ficou de fora da Taça Guanabara da semifinal porque a gente estreou perdendo por boa vista e empatando com o Botafogo nas duas primeiras rodadas mesmo ganhando as outras 3 a gente ainda ficou de fora da semifinal então vale a importância contra o americano porque a gente empatou com o Volta Redonda americano e Vasco ganharam então eles já estão com 3 pontos se a gente perde para o americano no quinta-feira fora de casa o americano vai a 6 o Vasco deve ganhar do Volta Redonda e a 6 também faltando dos 3 jogos a gente vai ficar com 6 Vasco 6 americano e 1 ponto a gente sem ter confronto direto com o americano ou seja não pode nem pensar em perder esse jogo para o americano quinta-feira se ainda quiser almejar alguma coisa na Taça Guanabara por sinal esse modelo de torneio curto de 5 jogos me agrada muito me agrada muito mesmo porque eu gosto de ver os pequenos do Rio dessa forma ameaçando os grandes quando era aquele modelo que tinha 8 clubes por grupo que eram 7 rodadas o Fluminense às vezes perdia a primeira aí empatava a segunda aí ganhava a terceira empatava a quarta e dava um sprint final e ainda se classificava não gostava muito desse modelo e a última notícia aqui do Giro de Notícias de hoje é sobre uma possível contratação do Fluminense que na verdade já se fala desde o ano passado e aí volta agora mais em voga não sei exatamente porque que continua ainda mas enfim é o possível interesse ele é o interesse real e a possível contratação do zagueiro Nino é a revelação do Criciúma o time do Fluminense está interessado no zagueiro o Fernando Diniz que gosta bastante do jogador lembrando que ele tem 21 anos e tem contrato até o final desse ano com o Criciúma e qual é o caso o Fernando Diniz no ano passado quando estava na Atlético Paranaense tentou a contratação de Nino também só que dessa vez pode ser que role porque o Fluminense tem uma boa relação com o Criciúma já mandou até um zagueiro para lá agora Derlan que foi um zagueiro que jogou mais na base tricolor então assim o Fluminense está apostando só que fica algumas perguntas por exemplo o Fluminense tem 6 zagueiros ali propriamente no elenco hoje que jogam assim que estão no elenco principal só que eu acho que dois deles não contam muito com a moral de Fernando Diniz que é Frazan e Paulo Ricardo porque se ele está buscando mais um zagueiro e ele já tem Natan Ribeiro Ibanhas Matheus Ferraz e Digão eu acho que Frazan e Paulo Ricardo vão ficar ali para jogar o time de aspirantes no caso de Frazan ele tem idade ele tem 22 anos agora Paulo Ricardo já está com 24 não tem idade mais para jogar o aspirante se bem que pode botar ali 3 jogadores acima da idade então assim vão ser 7 zagueiros no elenco e aí tudo bem que eu não sou daqueles também que tem que ter 4 não porque aí acontece agora Digão se machucou Matheus Ferraz e Banhas vai para o jogo e Natan Ribeiro só no banco se se machuca alguém deu ruim né total não tem zagueiro no banco mas 7 eu acho que é um número grande demais né e se você quiser eu sei que vai ter gente aí embaixo perguntando porque saiu notícia sobre reforma das laranjeiras etc se você quiser informações sobre as laranjeiras vai no canal do Kaique digita aí na busca na busca do youtube assim Leiteria do Castilho ou bota Laranjeiras Kaique que talvez apareça também vai no canal dele ele é que sempre divulga que ele está à frente do projeto etc sempre divulga informação sobre as laranjeiras eu só consumo as informações dele então não adianta muito eu ficar aqui falando sobre laranjeiras bastante gente já sabe minha opinião também lá no twitter lá no instagram sobre a reforma etc sou de total a ponto então é isso não se esquece não se esquece que aqui embaixo tem um botão de like eu já pedi no início e volta a pedir no final você aperta aí me deu a moral e tal aperta aí no like se inscreve aqui no canal também ah mas eu não acompanho todos os vídeos só acompanho os giros de notícias não gosto dos outros quadros se inscreve no ativo sino você vai me dar a moral de se inscrever de ter um número lá a mais a gente está chegando quase a 30 mil aí e não vai ficar enchendo seu saco aí com ai vídeo de tal coisa vídeo de tal coisa você não precisa encher seu celular com isso e o giros de notícias vai aparecer aí pra você já na sua timeline beleza? muito obrigado a todos saudações tricolores e até a próxima valeu!